Música Missão aprendida, passei toda a vida a mandar mordidas Na fruta proibida, tentava e contida, minha mágoa contida Meus calos, minhas fridas, compostos e cridas Mas é mentira, já dizia pais Tive que ir ao fundo pra mirar os corais Já aprendi a apanhar os sinais e não caio mais E o amor, onde é que tá? Procurei, cadê que tá? Por mais love, mais fris, mais hugs, mais kisses Eu vejo mais fris, eu vejo mais fris E o amor, onde é que tá? Procurei, cadê que tá? Por mais love, mais fris, mais hugs, mais kisses Eu vejo mais quise, eu vejo mais quise Eu vejo camadas Quantas camadas Pra ser feliz O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Camadas Portas camadas Pra ser feliz O que é que eu preciso? A praça Pois tudo passa Pois só tu baixas Sempre tu não se gasta Pra quem tá quitado O color é pintado Tô sempre equitado Mas tô dignidade O que é que eu preciso? Eu vejo mais fris Até tô acordado Não há nada mais sexy que dizer verdade E o amor, onde é que tá? Procurei, cadê que tá? Por mais love, mais fris, mais hugs, mais kisses Eu vejo mais fris, eu vejo mais fris E o amor, onde é que tá? Procurei, cadê que tá? Por mais love, mais fris, mais hugs, mais kisses Eu vejo mais fris, eu vejo mais fris Eu vejo camadas Procurei, cadê que tá? Camadas 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 Pra ser feliz O que é que eu preciso? Camadas 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 Obrigado.